Olá na roça comigo, eu quero você Olá na roça comigo, roça do BT Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada no que nós sabe fazer É Beat Will no Beat Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No churinho do meu quarto você não vai esquecer Olá na roça comigo, eu quero você Olá na roça comigo, roça do BT Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado Nos corinhos do meu quarto você não vai esquecer Rola na roça comigo, eu quero você Rola na roça comigo, roçando o PT Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada No que nós sabe fazer Rola na roça comigo, roçando o PT Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada No que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonado no que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonado na boiadeira, bebê É Beat Will no Beat É só seguir os tão altos, na frente vai ver meu golzinho Vou ligar pras suas amigas, e elas também dão atentos No meio do rolo, bebendo cachaça, cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, com a mulherada, e suas amiguinhas dando isso mais de mim No meio do rolo, bebendo cachaça, cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, com a mulherada, e suas amiguinhas dando isso mais de mim Todo playboyzinho, roupa, cara, bonézinho, uma barreta Na mesa tem gin, royal salute, um monte de gela Cê tá achando que o seu dinheiro vai ser vendisca Pode pegar todas que tiver aí na pista Aqui não, aqui é estrada de chão E nós é da roça, mas nós tem as mãe O playboy no chão, deixa que me ganha Nós curte, nós bebe o nosso rolê, nós quem banca Aqui é agromalandra Todo playboyzinho, roupa, cara, bonézinho, uma barreta Na mesa tem gin, royal salute, um monte de gela Cê tá achando que o seu dinheiro vai ser vendisca Pode pegar todas que tiver aí na pista Aqui não, aqui é estrada de chão Nós é da roça, mas nós tem as mãe O playboy no chão, deixa que me ganha Nós curte, nós bebe o nosso rolê, nós quem banca Nós é da roça, mas nós tem as mãe O playboy no chão, deixa que me ganha Nós curte, nós bebe o nosso rolê, nós quem banca Aqui é agromalandra Nós é da roça, mas nós tem as mãe O playboy no chão, deixa que me ganha Nós curte, nós bebe o nosso rolê, nós quem banca Nós é da roça, mas nós tem as mãe O playboy no chão, deixa que me ganha Nós curte, nós bebe o nosso rolê, nós quem banca Aqui é agromalandra Aqui é JTM, as meninas da roça A filha do fazendeiro Faz faculdade no estrangeiro Inteligente, gente fino Quem veio de longe, não imagina E ela tem umas mania esquisita Que aprendeu lá nas gringas Começou a me amarrar Tô acabado igual zingalo de briga Minha cama virou rinha Apanhei sem reclamar Montou e me desceu o chicote Foi sentada agressiva Ela é agromasoquista A noite inteira no galope Foi sentada agressiva Ela é agromasoquista Montou e me desceu o chicote Foi sentada agressiva Ela é agromasoquista A noite inteira no galope Foi sentada agressiva Ela é agromasoquista Aê, meu povo! A filha do fazendeiro Faz faculdade no estrangeiro Inteligente, gente fina Vem ver de longe, não imagina Que ela tem umas mania esquisita Que aprendeu lá nas gringas Começou a me amarrar Tô acabado igual zingalo de briga Minha cama virou rinha Apanhei sem reclamar Montou e me desceu o chicote Foi sentada agressiva Ela é agromasoquista A noite inteira no galope Foi sentada agressiva Ela é agromasoquista Montou e me desceu o chicote Foi sentada agressiva Ela é agromasoquista A noite inteira no galope Foi sentada agressiva Ela é agromasoquista Ela é agromasoquista É as manique que eu gostei É as manique que eu gostei O 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 Oh my god 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 Oh my god